E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar um arranjo que fiz da música Me Atraiu, da Gabriela Rocha. Então antes de mostrar todos os detalhes dessa música, dá uma ouvida como ficou. Inclusive essa versão está disponível nas plataformas digitais, depois vocês dão uma ouvida lá. E lembrando que se você quiser aprender acordeon dentro da música cristã, com a plataforma da Fis Harmônica isso é possível por meio das trilhas de aprendizado, onde você vai aprender todas as técnicas necessárias e o seu estilo musical favorito. Para saber mais, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, essa é uma música que não tem acordeon, então pra mim foi um desafio porque só tem instrumentos elétricos. E eu pensei como deixar essa música interessante e ainda com esse instrumento que não é tão comum nesse estilo musical. Vamos lá então, a primeira coisa que eu pensei nesse arranjo é adicionar o piano fazendo um som mais grave, desse jeito. E aí o piano vai se repetir e aí depois a sanfona já vai entrar. Bom, então vamos lá, vou mostrar o arranjo, como é que eu construí dentro do programa. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a quantidade de instrumentos que eu utilizei. Como vocês podem ver, foram 23 instrumentos. Então eu vou explicar passo a passo. Eu comecei primeiramente fazendo um piano e esse piano foi mais ou menos assim. Um grave. Aí essa melodia da sanfona vai se repetir, esse teclado aqui também. Só que aí eu adicionei um outro teclado que ele vai dar um preenchimento, um arpejo ali no acorde, né? Essa parte. E aí ficou mais ou menos assim. Aí a música vai entrar na melodia do refrão, né? Do pré-refrão. Aí o piano, ele vai dar mais movimento. Enquanto que aquele outro piano tá fazendo. Aí o outro vai fazer isso aqui, ó. Bem em cima do acorde. Enquanto a sanfona continua fazendo a melodia. E até aqui eu finalizei a primeira parte da música. Agora vamos entrar na segunda parte, onde a melodia vai fazer isso aqui, ó. Só que até então, o acordeão que tava fazendo o solo, agora ele vai sair e o piano que vai entrar fazendo essa melodia. E aí o que o acordeão vai fazer? Ele vai fazer um contracanto, que vai ser uma melodia que vai acompanhar essa melodia aqui. E ainda assim eu adicionei um cello que vai compor também essa melodia. Dá uma olhada. Então perceba que a melodia que o acordeão está fazendo, que é essa daqui, ó. É a mesma melodia que o cello tá fazendo. Então a gente tá dobrando essa melodia enquanto o piano tá fazendo. Aí depois disso, essa melodia vai se repetir. Só que aí o que vai acontecer? Vai entrar o terceiro momento dessa música. O piano vai sair dessa melodia. E o acordeão vai entrar. E o cello com as outras cordas também. Olha só. Vai ser exatamente nesse trecho, ó. Só que além do teclado, além das cordas e do acordeão, ali foi adicionado outros instrumentos também. Por exemplo, foi adicionado um outro teclado fazendo essa melodia. Além daquele teclado que eu tava fazendo. O mais grave. E adicionei um órgão que faz esse som mais parado, assim, ó. Obviamente que ele não tá com tanta ênfase ali, porque justamente a função dele é de dar esse grave. E aí a união disso tudo dá esse som mais encorpado. Então você vê que esse órgão, ele aparece exatamente aqui, ó. Nessa área em rosa. Aí depois, essa melodia vai se repetir. Só que perceba que aqui vai entrar três tipos de bumbo. Que vai dar um grave a mais. Ouça atentamente. Aí nessa próxima parte, vai continuar a melodia. Só que eu vou crescendo cada vez mais, adicionando outros instrumentos. E dobrando a melodia, fazendo essas melodias também assim, ó. Percebe que lá no fundinho, tem essa melodia. E não sei se vocês repararam, mas além do acordeão fazer a melodia principal. Eu adicionei um outro acordeão fazendo isso aqui, ó. No acordeão, né? Que vai dar esse som que a gente acabou de ouvir. E logo aqui no finalzinho, que tá já bem lá nas alturas em questão de volume. Aqui vai decrescer. Ouça. Aí aqui vai voltar essa melodia do piano. Ou seja, ela vai voltar aquela primeira fase da música, onde tá mais tranquilo, né? E aqui só tem o quê? A melodia principal. Que é essa daqui. E aquele outro piano lá do início. Só que agora ele vai fazendo um ritmo a mais. Então o objetivo da música era justamente esse. Pra que quando você tá naquele momento de clímax da música. Aí ela retrocede ali, dando aquela suavizada. E aí pra finalizar essa música, eu pensei, que tal finalizar do mesmo jeito que começou. Naquele grave. Só que sem a melodia do piano. Só fazendo esse acompanhamento. Só isso aqui. Pra dar aquele momento de reflexão, né? E finalizar a música. Então ela fica assim. Agora. Agora eu vou falar por que eu pensei nisso tudo, né? Qual que foi a lógica por trás. Pra utilizar todos esses arranjos. Bom, por ser uma música gospel. Geralmente os instrumentos que são mais utilizados é o piano, a guitarra, o baixo. Agora eu pensei, como adicionar o acordeon sem que remeter-se a outros estilos que são muito comuns. Como o baião, o forró, o sertanejo. Pra que você ouça o acordeon dentro da música gospel. Então eu pensei, vou adicionar aquele piano mais grave. E o acordeon vai fazendo a melodia. Só que aí, na medida que a música vai construindo, eu pensei em utilizar umas cordas pra lembrar um pouco de trilha sonora. Porque à medida que ela vai crescendo e a melodia vai se repetindo, eu pensei, preciso adicionar outros instrumentos pra que isso fique mais interessante. Porque se você ouvir a mesma melodia toda hora, fica enjoado. Então, quanto mais instrumentos, mais vai enriquecer aquela melodia. E vai crescendo também. Então foi pra isso que eu criei esse arranjo, onde eu pudesse adicionar o acordeon sem que ela perdesse essa característica de ser música gospel. Então, bora ver o resultado final. Então, bora ver o resultado final. E vai crescendo. Então, bora ver o resultado final. 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 Então, bora ver o resultado final.